Música Está entendido? Sim, senhor! Paraíso do Tocantins agora tem Colégio da Polícia Militar. A quinta unidade no estado foi apresentada à comunidade estudantil pelo governo em solenidade acompanhada por centenas de pessoas. Localizado no setor Jardim América, o colégio conta com mais de 900 alunos. Para atender os estudantes com conforto e segurança, a escola passou por melhorias na estrutura e recebeu mobiliários novos. Está bem diferente, está muito bonita o ginásio, está assado, pintado, o ar-condicionado novo, está bem legal. É uma escola muito boa, se destaca pela disciplina, pelo ensino. A implantação do Colégio da Polícia Militar em Paraíso foi uma solicitação da comunidade durante a ação da Secretaria da Educação, Juventude e Esportes na região. O investimento na educação, no sistema pedagógico, tem melhorado. E essa melhoria nós estamos sentindo em todo lugar que você passa. Além do ensino regular, a escola também oferece atividades diversificadas. Temos alguns projetos de leitura e escrita, que os alunos vêm para a escola para fazer esses trabalhos, como também reforço escolar na área de matemática e português. Os estudantes ficaram impressionados com as novidades. Quando a gente olhou assim, nossa, o visual novo mudou tudo. Como vocês podem ver, telas novas, mudou a pintura, jardinagem. O laboratório de informática ficou muito bom, a biblioteca, a sala de aula, ar-condicionado. As cadeiras novas, ficou tudo legal. A minha escola está linda. Mais uma unidade de ensino deve ser entregue à comunidade de Paraíso ainda neste ano. A obra da escola de tempo integral de Paraíso está com mais de 50% concluída. A unidade escolar atenderá 1.500 alunos.